É, Carolina, recentemente o pessoal falou que você morreu, como você reagiu isso no Facebook? Eu não soube disso, morri, soube. Sim, tinha a página hippie, Carolina Ferraz, tinha quase um milhão aí. Ih, mas eu não fiquei sabendo da minha morte, não, gente, não. Então, você morreu aí esse mês, viu, passada? Morri, pô, gente, olha, eu não tomei conhecimento desse fato, não fiquei sabendo, juro. É mesmo? Porque geralmente toda gente sabe de tudo, né, notícia ruim, então a gente quer saber logo em primeira mão. Mas eu não soube, não, que eu tinha me matado. É, até jornal estrangeiro publicou que você tinha morrido. Você tá procurando aí, achou? Agora já deve ter tirado o ar, mas tem... Agora a Carolina Ferraz morreu. Olha só. Boatos da internet. Mas olha que legal ver você tão viva lendo essa notícia. Olha só. É isso aí, eu não soube, ó. Mas cuidado com os boatos da internet que eles costumam... A outra já veio. É sério. Ó, corpinho fechado. É brincadeira. Corpinho fechado, só a energia boa, seu amor. Lembra do Coca da Boa, das antigas? Sim, ele morreu. O Coca da Boa, quando... O Coca da Boa morreu. O Coca da Boa morreu. O Coca da Boa levantou que o Buçunda tinha morrido? Seis meses depois o Buçunda morreu. Então olha, gente, se eu morrer... Vamos falar aqui pra todos vocês, ouvintes. Se eu morrer, vocês venham aqui e cobrem dele. Não, cobrem na internet. Fiquem na cola dele, chupem o sangue dele. Não atirem no meu sangue. 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 Metralhem ele na rua, porque a culpa é dele. Não, não, não. Olho gordo é dele. Só que dizendo... Tá falando. E decretando, por favor, não me abandonem. Se eu morrer, eu cubre a dele.